E a gente precisa voltar para ter um esclarecimento ou para auxiliar na memória. Coloque o nome no chat e a quem representa. E eu vou passar agora... Gente, só um pouquinho que eu vou aceitar mais um que está esperando. Pronto. E eu vou passar agora a palavra para a Carol, que a Carol vai fazer as considerações sobre as contribuições recebidas na CP 1238, que, na realidade, é para fazer a modificação, alguma alteração na IN161. Carol, por favor. Só um momento. Eu peço que todo mundo deixe o seu... Diga, seu microfone está desligado. É, eu ia pedir para todo mundo deixar o microfone desligado para não dar cacofonia, e acabei que eu desliguei o meu antes também. E depois a gente abre para fazer a discussão, a inscrição, e eu passo a palavra daí. Carol, por favor. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para fazer a apresentação. Então, um minutinho. E aí, vocês estão. Estão vendo? Mas não está no modo apresentação, Carol. Vamos ver se agora vai, porque agora a tela ficou preta. Agora sim, Carol. Tá, então tá. Então, esse diálogo setorial... Primeiramente, eu sou a Carol, trabalho na GEAR, e vou conduzir esse diálogo setorial juntamente com a Lígia. Então, o diálogo setorial, a gente convidou vocês para discutir as contribuições que a gente recebeu na consulta pública 1238, de 2024. Então, essa consulta pública, ela propõe uma alteração na IN 161, né, que estabelece os padrões microbiológicos de alimentos. Então, assim, finalzinho do ano passado, início desse ano, a gente identificou um problema com relação aos critérios de... A aplicação dos critérios de aeróbios mesófilos e fungos e leveduras para alguns alimentos, né? Aqueles alimentos que são elaborados a partir... Com adição de micro-organismos viáveis. Então, assim, da impossibilidade de alguns alimentos não atenderem o critério de mesófilos e nem de fungos ou leveduras a depender do micro-organismo que está adicionado ali no alimento. Então, alguns exemplos são as massas frescas, elaboradas com fermentos biológicos, bebidas fermentadas, que não passam por tratamento térmico efetivo antes da comercialização, e queijos que... Alguns queijos, eles possuem ali cultivos bacterianos, né? Bactérias láticas, que é quando adicionados em produtos cárnios, esse produto cárnio, ele não conseguiria atender o critério de mesófilo. Como, assim, era um problema que a gente já tinha mapeado, a gente sabia que, assim, obviamente não daria mesmo para atender para esses alimentos, a gente propôs, então, a consulta pública 1.238, que, então, que ela trouxe no artigo 3º a exclusão da aplicação dos padrões microbiológicos de aeróbios mesófilos e de bolores e leveduras para aqueles alimentos cujos processos de obtenção envolvessem a adição desses micro-organismos e quando esses se mantivessem viáveis durante o prazo de validade do alimento. e também para aqueles alimentos contendo como ingrediente os alimentos adicionados desses micro-organismos. além disso, a gente revogou o parágrafo único do artigo 7º e o anexo 4º da IN-161, que trata daquele critério temporário, daquela transição do critério de carne suína. Então, era um critério que estava posto justamente para até as empresas atenderem a rotulagem, né? Incluírem as questões de manuseio, uso e conservação da carne suína e passarem a atender o critério novo da IN-161. Então, esse artigo foi revogado também. Aqui, um slide para a gente mostrar as categorias de alimentos que atualmente na IN-161 que elas têm critério de aeróbios mesófilos, né? Então, são as categorias de alimentos para as quais existe critério de aeróbios mesófilos estabelecido na IN-161. Então, a gente tem as carnes de aves, carne bovina e suína, leite derivados, alimentos infantis, fórmulas para nutrição enteral e erros inatos do metabolismo, cacau e chocolate. Então, os aeróbios mesófilos, eles são bactérias, é um grupo amplo, né? Ele também ele também é conhecido como contagem total de micro-organismos ou contagem padrão em placas, né? E ele é um parâmetro que ele não contribui ele não contribui diretamente na avaliação de segurança do alimento, né? Porque esses micro-organismos mesófilos, eles são micro-organismos que multiplicam preferencialmente em temperaturas entre 30 e 36 e que crescem na presença de oxigênio, então pode ser um mundo de micro-organismo. Então, esse critério, ele nos ajuda a avaliar o nível de contaminação daquele alimento, né? A carga de contaminação daquele alimento. E aqui a gente tem dois tipos de... A gente tem seis categorias, mas a gente pode separar quanto ao critério de aeróbios mesófilos em dois grupos, né? O grupo dos cárnios e os grupos dos alimentos em pó. Então, assim, no grupo dos cárnios a gente tem uma tolerância bem maior para esses aeróbios mesófilos, né? Geralmente, está em torno de 10 a 5, 10 a 6 e para os produtos em pó a gente tem uma tolerância bem menor de 10 a 3 e 10 a 4. Essa tolerância, essa variação, ela foi estabelecida levando em consideração que esse tipo de micro-organismo ele pode crescer na carne, né? A carne já tem uma microbiota desse presente desses micro-organismos e que vai continuar multiplicando mesmo em refrigeração. Já o grupo dos alimentos em pó a gente não tem grande variação dessa contagem de aeróbios mesófilos, né? E para bolores e leveduras a gente também tem uma infinidade de categorias que são 38 ou 36 subcategorias que a gente tem como critério bolores e leveduras. Os bolores e leveduras foram estabelecidos naquelas categorias em que propiciam, né? Uma melhor multiplicação desses bolores e leveduras ou impede ou tem algum fator limitante para o crescimento de bactéria. Então, são geralmente categorias com atividade de água baixa ou com alta concentração de açúcar. Então, aqui para ilustrar as categorias. E a gente vai entrar agora nas contribuições recebidas na CP. A primeira contribuição que a gente recebeu foi em relação à necessidade de estabelecer quantidade mínima para o ingrediente adicionado. A justificativa é de que os fabricantes poderiam declarar adição de pequenas quantidades de alimentos com o objetivo de diminuir o controle de qualidade de seus produtos. Então, naquele alimento, por exemplo, um produto carne que era adicionado de queijo, a gente teria que estabelecer a quantidade mínima desse queijo para permitir que ele fosse isento da análise de aeróbios mesófilos. Assim, a gente concorda em partes com esse argumento que isso pode existir sim. No entanto, a gente tem uma variedade de produtos alimentíssimos e a possibilidade de diferentes misturas de ingredientes em alimentos que seria inviável estabelecer uma quantidade mínima de cada ingrediente que poderia ser adicionado. a gente também olhando o que tem no mercado, a gente poderia favorecer ou desfavorecer empresas usando um critério que olhasse só o que tem no mercado e a gente não encontrou nenhum pressuposto científico para aplicar em nenhum critério desse tipo em outros países. Então, apesar de ser relevante, a gente a gente não vê uma maneira de aplicar isso, de estabelecer uma quantidade mínima para o ingrediente adicionado. E aqui, assim, a primeira contribuição, essa é a primeira contribuição que a gente recebeu e aí eu gostaria de abrir, assim, cada contribuição a gente abrisse a sala para entender um pouco da opinião de vocês ou quem fez essa contribuição explicar-se melhor ou, às vezes, alguma proposta para a gente aplicar nesse critério. Bom, gente, quem quiser fazer o uso da palavra, por favor, levanta a mão, que eu passo a palavra. E para quem entrou depois na reunião, por favor, e não colocou ainda seu nome no chat, por gentileza, coloque o nome no chat. Então, o que a Carol chamou é, em cima especificamente, de se ter uma quantidade mínima, que se coloque uma quantidade mínima de um ingrediente com essa característica que tem uma permissão de ter, que tem uma expectativa de ter aeróbio mesófilo, para poder não aplicar o critério de aeróbio mesófilo. A gente achou que, embora tivesse essa possibilidade de, pudesse abrir a possibilidade de colocar uma pequena quantidade do ingrediente para que não se aplicasse o critério, isso, na realidade, é difícil, é de difícil ser uma aplicação. Então, a princípio, a gente não aceitaria essa contribuição, e daí, se alguém quiser defender essa contribuição, por favor, peça a palavra. Então, a Marisete pediu a palavra, Marisete, por favor. Boa tarde, primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade desse diálogo, e obrigada, Carol, obrigada, doutora Lígia, demais colegas também. Nós tivemos uma experiência, sim, em produtos carnios, com a utilização de queijo, e a gente fez um paralelo por inclusão, percentual de inclusão, que eu não me recordo agora o percentual, e medindo no queijo e medindo no produto acabado. Eu me disponibilizo a compartilhar isso com vocês da Anvisa, porque eu acho que é uma experiência interna nossa que pode ajudar vocês também a manter uma relação, mas foi diretamente bem proporcional, quando não se usava queijo, quando se usava o ingrediente queijo, naquela quantidade. Então, acho que isso talvez eu não tenha uma resposta do percentual, porque eu acho que há uma variedade muito grande de produtos, de formulações, que é difícil a gente compor e poder atender a todos, mas pelo menos compartilhar essa experiência que a gente fez. Então, me prontifico até amanhã e encaminhar para vocês as nossas experiências. Está fechado o seu microfone. Está fechado, Lidia. Obrigada, Marisette, pela contribuição e pela disponibilização dos dados. Alguém mais tem alguma contribuição nesse ponto? Senão, a gente prossegue e depois, no final, a gente discute as nossas propostas para endereçar cada uma das preocupações. Bom, vou continuar, tá? Marisette, se você puder baixar a sua mão ou você quer falar novamente? Obrigada. Falei, obrigada, desculpa. A segunda contribuição que a gente trouxe para a discussão aqui foi um pedido para excluir também alimentos cujos processos de obtenção envolvam adição de micro-organismos com o objetivo de exercer função tecnológica e que não se mantenham viáveis. Então, assim, analisando a contribuição que a gente tem no texto da CP hoje é que não se aplica os padrões microbiológicos de aeróbios mesófilos ou fungos e leveduras para os alimentos cujos processos de obtenção envolvam a adição desses micro-organismos e que eles se mantenham viáveis durante seu prazo de validade. Porque aqui a gente não está, é importante falar que a gente não está excluindo os micro-organismos com função tecnológica. Se você, tanto que nos exemplos, nos primeiros exemplos da apresentação, a gente citou alimentos fermentados, né, que são usados no micro-organismo como fermento biológico. Então, o primeiro ponto é que não está excluindo os micro-organismos com função tecnológica, mas a gente não gostaria de trazer no texto micro-organismos com função tecnológica, classificando esses micro-organismos, porque a gente tem outros tipos de micro-organismos que podem ser adicionados, por exemplo, os probióticos quando adicionados em fórmulas e outros casos. Então, a gente também é a favor de deixar a redação do jeito que ela está, sem incluir essa micro-organismos com função tecnológica e também a gente não entendeu por que de incluir, de excluir do critério de aeróbio mesófilo casos em que esse micro-organismo não vai se manter viável durante o prazo de validade. A gente entendeu que não há por que isentar esse tipo de produção de alimento do critério de aeróbios. Aí, aqui, eu gostaria de ouvir mais vocês também, porque teve uma contribuição que eu até coloquei aqui que eu não entendi direito como justificativa, o termo viáveis durante seu prazo de validade nem sempre ocorre em todos os produtos, visto que os micro-organismos podem ter uma função tecnológica pontual e ou não ser o objetivo ter esses micro-organismos viáveis no produto. Ok, mas se ele não está viável, ele não precisa ser isento de atender o critério, né? E aí, em alguns alimentos é de difícil comprovação a viabilidade do micro-organismo quando o alimento for utilizado como ingrediente, sendo nesse caso responsabilidade do fornecedor do ingrediente em seus estudos de shelf life a comprovação da viabilidade dos mesmos. Então, aqui essa parte do ingrediente da shelf life, quem, se tiver alguém que gostaria de explicar, o que a gente entende é que assim, se um micro-organismo, seja ele adicionado como fermento biológico ou com outra função tecnológica, se ele foi adicionado no alimento e esse alimento ele não vai passar por tratamento efetivo, tratamento térmico efetivo ou outro tratamento para eliminar esse micro-organismo, então, e esse micro-organismo pode contribuir para aeróbios mesófilos, então, esse alimento está isento, deve ficar isento de cumprir o critério. Então, é esse o nosso raciocínio. Então, eu vou abrir mais uma vez aqui para contribuições em relação a esse item, tá, pessoal? O Carol, a Sandra pediu a palavra, mas antes disso, eu acho que o conceito, o que a gente quer transmitir foi correto, o que, mas talvez essa questão do viável durante todo o prazo de validade tenha falta de entendimento, assim, que eu tenho que demonstrar que ele está viável no último dia do prazo de validade para não fazer, e a realidade não é isso. Talvez, se a gente substituísse viável no prazo de validade por viável no produto pronto para o consumo, ou no produto acabado, ou alguma coisa nesse sentido, que a ideia é que quando você tem o produto terminado e que você coloca para o comércio, se ele tem a possibilidade de ter micro-organismos viáveis, não se aplica o critério. Era essa a mensagem que a gente queria dar. Então, talvez, tentar fazer uma redação nesse sentido, entendeu? Porque quando coloca durante seu prazo de validade, parece que tem que mostrar viabilidade no micro-organismo no último dia para que não se aplique o critério, muitas vezes você tem, e sim, eu sei o que que é, mas estou dizendo que talvez a gente possa pensar em alguma redação, mas quem sabe a Sandra ajuda a gente, Sandra, por favor. Oi, pessoal, boa tarde, obrigada aí. Doutora Lígia, é bem isso mesmo que a gente tem bastante dificuldade, né? Essa questão de estar viável durante todo o tempo de vida, porque a gente pode ter um escalonamento dele, um momento onde ele tem um número maior, justamente pela sua função tecnológica, e depois na sequência ele cai e lá no final da vida às vezes eu não tenho mais esse micro-organismo viável ali dentro. Então, era nesse sentido, eu não tenho, não trouxe uma sugestão de texto a não ser essa, de deixar como função tecnológica e ou que se mantenham viáveis, né? Então, ele pode exercer e não existir mais como ele pode se manter viável numa quantidade às vezes até menor, né? Que é o que acontece normalmente na curva de desenvolvimento. E se a gente colocasse que se mantenham viáveis no produto acabado? No alimento, né? É, no alimento. Porque é isso, assim, ele pode estar viável no primeiro, o que quer dizer é que ou viável no primeiro dia ou no último dia, né? E que ele foi adicionado, daí ele não teria, ele não teria, não se aplicaria o critério. É que quando a gente tem um critério, um padrão estabelecido, né? Às vezes eu posso ultrapassar isso, dependendo da fase em que esse produto for analisado, eu posso ultrapassar esse número que está dentro do critério estabelecido ou não, mas eu acho que melhora já sendo no produto final. Produto final em vez de alimento? Não, no alimento, em vez de ser viável durante todo o prazo de validade. Eu vi que a Emira entrou, Emira, se você quiser complementar. Mas eu acho que era isso. Então tá, a ideia aqui, a ideia não é que façam testes para ver se esse alimento adicionado vai ficar viável ou não, mas se tem a possibilidade dele estar viável, em algum momento da vida útil do alimento. É isso que quer dizer, que se existe a possibilidade dele, ele foi adicionado ali com uma função e se existe a possibilidade dele estar viável em algum momento da sua vida útil, esse critério não se aplica. Então ele não se aplicaria, tá bom? Isso, não se aplicaria. Ele só se aplicaria se, por exemplo, esse alimento, ele foi adicionado, por exemplo, um fermento biológico, mas ele passou por pasteurização, por exemplo. tratamento. Por tratamento, aí vai se aplicar, né? Aí vai se aplicar o critério. Tá. Ok? Acho que sim, acho que aqui. Sim, posso continuar então, né? Vamos lá. Vamos lá. Essa terceira contribuição, ela não foi, essa terceira contribuição, ela não foi realizada em função do texto da CP, né? Mas eu achei por bem trazer e avaliar a contribuição, porque ela está relacionada com contagem de aeróbios mesófilos em produtos carnes, né? Então foi solicitado também excluir da aplicação do critério de aeróbios mesófilos as carnes maturadas e carnes embaladas a vácuo ou não, como as carnes incluídas na categoria 6A. Então a solicitação chegou com essa nomenclatura, carnes maturadas e carnes embaladas a vácuo ou não, como as carnes incluídas na categoria 6A. Então aqui, primeira, e veio uma fundamentação científica, né? Para a exclusão dessas carnes, mas precisamente para a exclusão da carne maturada. não da carne in natura. Então a primeira dúvida que a gente ficou, assim, na hora de avaliar essa contribuição, é se essas carnes que estão aqui, carnes embaladas a vácuo ou não, se referem às carnes in natura. Ou se aqui a solicitação era somente para a carne maturada, né? Se a carne suína ela estaria incluída ou não nessa solicitação. E se essa carne maturada, se incluiria a carne maturada a vácuo ou a seco, né? E aí, porque assim, a fundamentação que a gente recebeu foi justificando bem a exclusão da carne maturada, da carne maturada, mas o que a gente entende hoje que a gente tem regulamentado, né? Pelo mapa é a produção de carne maturada a vácuo. Não foi indicado, nem foi nem assim, a gente achou portaria do mapa que regulamentasse a carne maturada a seco, porque são processos completamente diferentes, né? Então, o primeiro ponto foi esse, é saber se porque toda justificativa também inclui a carne maturada a seco. Então, era importante saber se o pleito é só para carne maturada a vácuo ou não, se inclui carne in natura ou não. Então, a gente sabe que a maturação é um processo de amaciamento da carne, amaciamento enzimático realizado pelos enzimas que estão ali na carne e também pelos micro-organismos da microbiota da própria carne. Quando você embala, agora falando só da maturação a vácuo especificamente, quando você embala essa carne a vácuo, você tem ali uma anaerobiose e você vai favorecer o crescimento de bactérias láticas, né? E essas bactérias láticas, elas vão, essas bactérias láticas vão produzir essas enzimas que vão amaciar a carne e dar aquela função sensorial da carne maturada. Então, a gente sabe que essas bactérias láticas, elas são realmente, elas são realmente, acontece esse aumento, essa multiplicação delas na carne maturada a vácuo, só que a gente tem bactérias láticas que são benéficas, que vão produzir essa alteração sensorial e a gente tem bactérias láticas que vão atuar para deteriorar a carne, né? Então, assim, se esse processo de maturação não for bem feito, respeitando temperatura, atividade de água, tempo total que a carne está ali maturada, a gente pode ter variações, né? Com relação ao resultado dessa maturação, né? Com relação à extensão do impacto e a direção dessa maturação. Então, primeira coisa aqui dessa contribuição, a gente gostaria de saber assim, se inclui as carnes in natura, se o pleito inclui as carnes in matura, o que seria essas carnes embaladas a vácuo ou não, ou se ele está se referindo só às carnes maturadas, né? Embaladas a vácuo ou não, e aí entraria também a carne maturada a seco, ou se seriam todas as carnes da categoria 6A. Então, vou abrir aqui para ver o que vocês têm para explicar. Doutora Ivone, por favor. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Eu tenho, eu mandei uma sugestão através da Bian, muito parecida com essa que você apresentou, Carolina. E, na verdade, a contagem total não deveria ser aplicada nem para a carne maturada sob vácuo e nem para a maturada a seco, porque é, em exposições de ambientes diferentes, elas têm o mesmo resultado. Elas favorecem o crescimento de micro-organismos que vão, através das suas enzimas e da sua multiplicação, favorecer o amolecimento, o amaciamento dessa carne, além de conferir também o sabor e o aroma. Então, tanto para a maturada a vácuo, como para aquela maturada a seco, eu acho que a contagem total não deveria ser aplicada. Ivone, mas a maturação a seco, ela é permitida no comercialização de carne maturada a seco? Tem regulamento, mapa para isso? Padrão de identidade e qualidade? Tem, por exemplo, a carne suína, o presunto parma é o exemplo clássico de uma maturação a seco. não, mas aí o presunto parma entraria, entraria... É, um produto curado, né? Entraria nos curados, não entraria na categoria, mas não entraria na 6A, não, porque na 6A ali são as carnes cruas, então também seria a proposta também estar incluindo as carnes suínas, né? Isso. Era outra pergunta. Carnes suínas, mas não tem, né, padrão do mapa para maturação a seco? Não, não tem. Que eu conheça, não. Tá bom. eu procurei e não encontrei nada. O Oscar deve saber, Oscar, você sabe... Doutora Ivone, estou na escuta. Você sabe se existe alguma norma do mapa para maturação a seco? Desconheço, doutora Ivone. Eu também desconheço. Obrigada. sim. A Fátima também está com a mão levantada. Pode falar, Fátima. Carol, quando nós fizemos essa... Boa tarde a todos, primeiro. Quando nós fizemos essa proposta, nós pensamos realmente em todas as carnes englobadas na categoria 6A. Ah, tá. Tá? E não... Eu também... Nós procuramos o regulamento técnico da carne maturada a seco. Não... Não encontramos, mas eu acho que a gente podia deixar aqui esclarecido que são todas da categoria 6A, tá? Que pega maturada e embalada a vácuo ou não. Acho que nós pegamos a definição da categoria 6A quando nós colocamos isso. Se precisar, a gente complementa alguma coisa. Tá, não. É porque a justificativa ficou focada muito na carne maturada só, né? Não tinha justificativa para carne in natura. Então, fiquei nessa dúvida também. Mas, tá bom. Acho que a proposta que a gente trouxe de proposta vai contemplar, tá? Obrigada. Continuar aqui e apresentar. nas contribuições também a gente recebeu um documento da União Europeia, da Autoridade Europeia em Segurança de Alimentos, que é de 2023, sobre carne maturada. E lá a conclusão que eles chegaram, entre outras, maturação sob condições controladas, ela pode atingir cargas bacterianas semelhantes ou menores que aquelas previstas para a carne fresca. Então, o processo de maturação, ele tem que ser conduzido de forma que a gente tenha a mesma qualidade da carne crua ou da carne fresca, né? Ele também ali, ele mostrou alguns estudos com resultados de bactérias totais, né? Que variavam entre dois logs e seis logs, então, bem próximo do que a gente tem proposto de critério para os produtos carnes, né? Que é 10 a 6, o máximo, e ele indicou como preocupação o crescimento de listéria nessas, na condição refrigerada, né? Na carne a vácuo, maturada a vácuo. Então, como, depois de avaliar as contribuições, o cenário que a gente tem é que a gente não tem dificuldade para aplicação do critério nas categorias de bolores e leveduras, a gente tem uma dificuldade, né? Muito pedido de exclusão para, com relação ao critério de aeróbios, mesófilos, principalmente em produtos carnes, né? E seriam as categorias, então, 5A, 5 e 6, né? Categoria 5 6. A gente, como discutiu aqui, a gente não tem como estabelecer uma quantidade mínima do ingrediente adicionado, a gente teria que olhar para cada ingrediente, cada alimento produzido e ver, fazer simulações e pesquisa nisso para poder estabelecer uma quantidade mínima. Realmente, assim, a gente achou, quando a gente achou que esse pedido era só para carne maturada, a gente achou que não seria o caso, não seria factível tirar só a carne maturada, uma vez que a carne maturada está no mesmo padrão, no mesmo critério, junto com as carnes in natura, e nem a nomenclatura que usa na rotulagem é capaz de separar, a gente consegue separar as duas, a gente também, a gente viu que não tem possibilidade de excluir aqueles ingredientes que não se mantenham viáveis durante o prazo de validade. Então, diante de tudo isso, a gente viu que havia necessidade de discutir o critério de aeróbios mesófilos para produtos carnes no comércio tal como está posto hoje. Então, o estabelecimento desse critério até o último prazo de validade dos mesófilos, ele não é um critério muito assertivo para, considerando que a microbiota da carne, ela já tem esse tipo de micro-organismo e que o tempo de prateleira da carne vai permitir a multiplicação desse micro-organismo na carne, então a gente teve que para esses produtos, para esses alimentos, colocar um critério bem alto, 10 a 6. E a gente fez isso com o intuito de separar aquelas carnes que já estariam em processo de deterioração. Essa foi a finalidade de colocar o critério de aeróbios mesófilos em carne na IN-161, mas a gente entende que o contágio de aeróbios mesófilos é um parâmetro que se aplica muito melhor para avaliar a conformidade de processo, sendo um critério de higiene do processo lá na indústria, então para a indústria avaliar a tendência e não a tendência dos aeróbios e melhorar a higiene do abate ou revisar os controles de processo e que é um critério muito mais para isso do que para a segurança do produto final em si. Então, eu tenho quase certeza absoluta que a maioria de vocês tem esse critério estabelecido para processo já dentro da indústria e que esse critério é útil para ser aplicado dentro da indústria. Então, com isso, o que a gente... E que deve ser na indústria muito melhor, menor do que 10 na 6. Exatamente. Porque se tiver 10 na 6, vai estourá-la no comércio. Exatamente. Então, assim, quando você aplica e ainda tem isso aí, né? O perigo da gente... A gente trouxe esse critério para a IN-161 como um critério de produto acabado, né? Do alimento pronto para ser ofertado. Mas a gente sabe que se esse critério ele é utilizado na indústria, que seja até no primeiro dia que o alimento foi fabricado, ele não vai ser um critério útil porque os critérios que a gente pôs aqui, como é para até o último dia do prazo de validade, se você soltar uma carne com 10 a 6, 10 a 5, 10 a 6 de aeróbicos mesófilos, ela vai estar podre, né? Antes da prazo de validade dela vencer. Então, esse critério é um critério que é aplicável à indústria, não nos limites que estão aqui na IN-161, bem menores, né? E por isso a gente vê que tem essa dificuldade, né? De aplicar esse tipo de critério no produto final. Então, o que a gente trouxe aqui como proposta para o grupo, né? Para o diálogo setorial, é que a gente mantenha o texto do proposto na CP, então, só com aquela alteração que a gente discutiu com relação aos micro-organismos viáveis lá na contribuição 2, que a gente mudou para alimento, né? Que a da Sandra, que a Sandra colocou, e a gente propõe também retirar os critérios de aeróbicos mesófilos das categorias 5 e 6. Então, as categorias 5 e 6 são as categorias de carne de aves, carne bovina, suína e outras. Então, tirar todos os aeróbicos mesófilos dessas, das subcategorias A, B e C, né? E também discutir a inclusão de frase, de uma frase na IN-161 que vai remeter à deterioração dos alimentos, né? Que o alimento ele não pode apresentar alteração ou deterioração física, química ou organoléptica em decorrência da ação de micro-organismos, reações químicas ou físicas. Então, agora eu vou abrir, assim, para contribuições, mas aí eu gostaria de ir por item aqui. Primeiro, manutenção do texto proposto na C, agora não é mais manutenção, né? A gente vai alterar aquele finalzinho do texto da CP, conforme a contribuição aqui da Sandra, seria a única alteração do texto. Aqui, tirar esse durante seu prazo de validade para deixar que se mantenham viáveis no alimento, tá? Então, com relação à redação que foi para a CP, a única alteração seria essa, tá? Lembrando que isso não valeria para a questão da carne, porque na carne não está, mas valeria para outros tipos de alimentos que a gente tem aeróbio mesófilo, que tem lá o padrão para mesófilo, mas que, eventualmente, você teria, inclusive, adição de micro-organismos, como alimentos com probióticos. Isso, exatamente. Então, primeiro, a gente não valeria mais para a carne se você for aceita a retirada dos aeróbios mesófilos da IN-161. Mas esse ponto se aplicaria para os outros tantas categorias de alimentos que a Carol mostrou ali, que você tem adição de micro-organismo ou na produção do alimento ou porque você adicionou algum ingrediente ou algum micro-organismo com alguma função, como o caso de probióticos. Alguém tem alguma consideração em relação ao texto da CP? Mais alguma alteração? Carol? Oi, Ivone. Você poderia ler como vai ficar esse texto? Porque está tão pequenininho aqui que eu não consegui ler. a única alteração seria que não se aplicam os padrões microbiológicos não se aplicam os padrões microbiológicos de aeróbios mesófilos para os alimentos cujos processos de obtenção envolvam a adição desses micro-organismos e que se mantenham viáveis no alimento. Desses micro-organismos tem aqui, ó. Lembrando que se for aceito a retirada dos mesófilos lá nas carnes isso se aplicaria aquelas outras tantas categorias de alimento que você que você tem a adição de micro-organismos que você espera encontrar micro-organismo viável. Isso. A proposta de retirada do critério é só para as carnes, né? Para os outros alimentos a gente continua com o critério de aeróbios mesófilos então ficaria só seria aplicável a esses alimentos aqui. Marisette, por favor. eu tenho concordância aí com toda a sua explanação, Carol, e realmente confirmo que tanto nas aves quanto aí nos suínos a gente tem outros indicadores como primordiais para o controle higiênico do processo, né? seja ele a E. coli seja ele as entrobactérias, né? Então, acho que a indústria pode ficar autorresponsável pelo seu controle, né? Pelo aspecto sensorial como você bem colocou. Então, acho que está muito coerente a proposta de vocês. Obrigada, Marisette. A ideia é essa mesmo, assim, esse é um critério da aeróbios mesófilos que a indústria tem que se apropriar e colocar critérios até bem menores do que a gente tem nessa I.N., né? E avaliar suas tendências, seus processos e... Melina. Oi, oi, Carol. Oi. Sobre a alteração, né? Que a gente estava discutindo do texto, dois pontos. O primeiro é essa alteração vai ser feita também para o inciso do que falar dos bolores e leveduras, certo? Porque a gente tem a mesma questão de falar até o final do prazo de variedade, não é somente no item dos aeróbios mesófilos. Sim, Melina, vai ser feito o ajuste nos dois, né? Porque a gente tem dois incisos, né? Um para os aeróbios mesófilos e o outro para os bolores e leveduras. Esse ajuste vai ser feito para os dois. Certo, obrigada. E aí o outro ponto é só para talvez deixar mais claro isso, se a frase no final fosse que se mantenham viáveis no alimento em alguma etapa do seu prazo de validade. Aí vai ficar parecendo que vocês vão ter que analisar todas as etapas para provar que ele tem alguma etapa. Eu acho que piora. Em alguma etapa do seu prazo de validade. Eu acho que essa redação aqui piora, mas a gente pode abrir para considerações do grupo. Ou então, Carol, uma outra alternativa seria deixar só esse esclarecimento no documento de perguntas e respostas, só para não ter dúvida. Sim, a gente pode deixar isso aqui em algum etapa, esse esclarecimento lá. Eu acho que fica melhor, gente, perguntas e respostas. Que aqui só vai confundir. Acho que só confunde também, Sandra. Sondo? Boa tarde, pessoal. Eu gostei do texto, só fiquei pensando se ali, depois de envolvo a adição destes micro-organismos, não ficaria melhor a adição de micro-organismos. Na verdade, é porque tem que ser adições de micro-organismos que vão impactar lá nos aeróbios mesófilos. Exato. Não é qualquer micro-organismo, entendeu? Não é qualquer micro-organismo. Por exemplo, se eu adicionar uma levedura, não vai impactar em aeróbios mesófilos, entendeu? Pois é, parece que aqui a gente está adicionando aeróbios mesófilos, entende? Os alimentos cujos processos envolvam a adição de micro-organismos que possam impactar na contagem de aeróbios mesófilos. Perfeito. Aqui está. A contagem. Eu acho que daí pode ser desses micro-organismos, né? Porque nós estamos falando... E lembrando que a gente vai fazer o mesmo ajuste, Melina, lá para o... para os bolores e leveduras, tá? Mesófilos e que se mantém o viapo... os alimentos cujos... os alimentos cujos processos de obtenção envolvam a adição de micro-organismos que possam impactar na contagem de aeróbios mesófilos e que se mantenham viáveis no alimento ou que possam estar viáveis no alimento. Isso, acho que é melhor. Que possam... E que possam estar viáveis no alimento. E aí, pessoal? Estão de acordo? Sim. Acho que ficou melhor. Sim, de acordo. Então, o segundo ponto de discussão é a retirada do critério de aeróbios mesófilos das categorias 5 e 6. Está todo mundo de acordo que a gente pode tirar esse critério da IN-161? Sim. Sim. E o último ponto é com relação à inclusão dessa frase com relação ao alimento deteriorado. A gente colocou justamente esse critério de aeróbio mesófilo para separar a carne deteriorada da não deteriorada. Então, a gente acha que seria importante trazer uma frase dizendo que esse alimento não pode apresentar qualquer alteração ou deterioração física, química ou organovelística. aí eu vou abrir agora para esse ponto com relação à inclusão dessa frase. Marisete, pode falar. Eu sugiro que o alimento não pode apresentar alteração sensorial ou, entende? Dando a alternativa para tornar o processo bem claro. Alteração do quê, né? Alteração sensorial ou que continua o resto, né? Isso. Obrigada. Acho que é MT, né? MT, pode falar. Quem está com a mão levantada, Lígia, olha aí para mim. É a Maria Tereza, a Marisete, mas a Marisete já falou e a Marisete já falou, né? E a Maria Tereza. Maria Tereza, abre o microfone. não, já está aberto. Está com problema para falar? Acho que vocês não estão ouvindo. Agora estamos. Não é, porque agora eu tirei o microfone. Só pedi para a Carol colocar no modo da apresentação, porque para mim está muito pequeno. Pronto. Obrigada. Carol, por favor. Isso. Volta nesse slide que a gente quer. Só ver como ficou. Então, que a gente quer que a gente não tenha se abençoe. Não é, porque a gente quer que a gente não tenha se abençoe. Não é, porque a gente quer que a gente tenha se abençoe. porque a gente quer que a gente não tenha se abençoe. porque a gente quer que a gente porque a gente quer que a gente não tenha se abençoe. porque a gente quer que a gente porque a gente quer que a gente Não é, porque a gente quer que a gente Não é, Ligia, você olha tem Fátima com mão levantada? eu tô a Marisa primeiro, eu imagino que a Marisete e a MT já falaram Marisete, você quer falar de novo? não, só que eu não tô conseguindo baixar tá bom, então é Marisa eu também não tô conseguindo apagar boa tarde a todos nessa frase o alimento não pode apresentar alteração sensorial ou deterioração física química ou organoléptica alteração sensorial já não é deterioração organoléptica? é o que eu tenho certeza é fica repetido, é verdade então eu acho que poder não pode apresentar alteração sensorial ou deterioração física ou química gente, a gente precisa botar física, química eu acho que o alimento não pode apresentar alteração sensorial ou deterioração e decorrência da ação de 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 micro-organismos fica mais clean o termo peraí que eu tô tentando agora eu tô tentando aí porque a deterioração a deterioração em decorrência da ação de micro-organismo ou reações químicas e físicas já vai provocar uma alteração sensorial não vai? por exemplo na maturação o que a gente tem é uma alteração química que vai provocar amolecimento não é isso? é mas daí já não é uma deterioração é exatamente mas é uma alteração como tava alteração acho que fica melhor alteração sensorial eu acho que a gente tem que tirar não peraí o alimento não pode apresentar alteração sensorial indesejável deixa eu colocar maior aqui ô Lígia dá licença só um pouquinho deixa eu te fazer uma pergunta o objetivo dessa frase é pra justificar ou pelo menos pra gente não perder de vista a questão dos aeróbios não é mesófilos? quando quem participou da discussão da primeira norma foi incluído aeróbio mesófilo porque em razão de que quando você tinha 10 na 6 de micro-organismo mais que 10 na 6 a carne começava a ficar alterada pegajose e tal então era uma forma de 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 que a gente não tivesse uma carne alterada sendo vendida por conta de micro-organismo isso foi o que foi colocado na época e daí em discussão a gente pensou numa forma de 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 retirar os mesófilos sim e fazer alguma coisa que desse essa essa a mensagem óbvia que carne alterada não deve ser comercializada então eu então a ideia assim que o alimento ele não pode ter alteração sensorial indesejável ou deterioração em decorrência da ação de micro-organismos é um statement geral entendeu acho que tem um monte de gente querendo falar Lígia dá uma olhadinha aí que eu não tô conseguindo ver vamos lá Fátima é a próxima Oi Lígia eu só queria te fazer uma pergunta eu sei que não é o tipo de pergunta que vocês gostam mas é só ter uma estimativa de prazo dessa publicação porque nós temos associados sendo questionados com por esses limites pelo mapa né e se você tem assim uma ideia o Fátima mas esses limites estão sendo usados Fátima a nossa a nossa expectativa era que tivesse saído até o final do mês passado da área técnica entretanto o o o que que aconteceu como a gente achou que seria uma uma que além do que veio na CP a gente fez modificações que elas são mais profundas digamos assim embora seja pouca é mais profunda por isso que a gente necessitou fazer o diálogo setorial mas agora tão logo a gente bate o martelo em relação ao que ao que tão logo a gente bate o martelo em relação ao que nós discutimos aqui hoje nós vamos instruir o processo e daí o resto é o trâmite que tá fora da gerência e daí eu não gosto da pergunta porque eu não sei fazer essa previsão tá mas mas imagino que que rápido se você for olhar como a gente não conseguiu fazer entrega pra acabar no final do mês passado o povo colocou o prazo pro final do ano mas a nossa ideia é que agora seja rápido né seja bem rápido tá agradeço então Lígia obrigada ô Carol vamos vamos colocar o a minha proposta de texto copia de cima e cola embaixo e vamos botar a proposta de texto mais simples e daí a gente o alimento não pode apresentar a alteração sensorial indesejável porque na carne maturada você vai ter né a carne temperada você vai ter sensorial indesejável ou deterioração em decorrência de micro-organismos eu acho que a gente não precisa dizer o tipo da alteração que vai ter entendeu concordo como é uma norma de microbiologia né então o alimento não pode apresentar alteração sensorial indesejável ou deterioração em decorrência da ação de micro-organismos então agora algum comentário em cima dessa proposta Marisa não eu acho que ficou melhor algum outro comentário Marisa não então então baixa a mãozinha tudo bem gente meu nome é Marcia Ferrari eu sou da Copacol e eu gostaria de aproveitar só assim quando a gente lê essa frase para nós que temos essa noção microbiológica essa noção técnica o alimento não pode apresentar alteração sensorial indesejável ok mas quando a gente pega uma reclamação de cliente gostaria de aproveitar buscar a questão da jurídica tá o que é indesejável para mim não é indesejável para vocês então ela fica muito aberta tá é bem subjetivo sensorial é já está falando o sensorial ela é para cada um ela então eu não sei a gente está pensando em colocar essa frase porque nós estamos tirando né aquela parte dos mesófilos mas a minha pergunta realmente a necessidade de ficar essa frase né nessa nessa legislação não seria melhor não perguntas e respostas porque quando a gente coloca isso gente eu trabalho muito com com reclamação de cliente eu sou responsável pelo saque resposta junto com advogados e para eles isso aqui é um prato cheio sabe sinceridade vai em cima disso aqui ah o meu cliente né uma reclamação vai vir ah mas a carne está com alteração sensorial indesejável então ela não presta daí você tem que ficar comprovando através de análise comprovando um monte de coisa que não ela está dentro do padrão é que nem o maturado que vocês comentaram eu assim eu tenho horror de carne maturada porque para mim é já cheiro de podre né mesmo sabendo tecnicamente que não é então a minha pergunta é realmente precisa disso o porquê levamos a colocar essa frase né e Oscar se quiser ir como advogado e veterinário falar é você me botou numa gelada agora viu Márcia mas é bem por aí a frase que está sendo colocada eu acho que caberia lá no perguntas e respostas porque ela é bem é bem subjetivo o que é indesejável para um pode não ser para outro né o que é deterioração para um pode não ser para outro e como é que ele vai descobrir se é decorrente ou não de uma ação de micro-organismo então precisa tomar realmente precisa tomar um pouco talvez pensar um pouquinho mais aonde inserir essa frase para deixar para quem vai analisar um processo ou para quando tiver uma reclamação alguma coisa é saber expor a quem a quem a quem a quem tiver interessado uma resposta mais aceitável vamos dizer assim né eu acho que a alteração sensorial talvez não seja por aí né acho que a gente tem que focar na deterioração mesmo né porque o produto deteriorado ele ainda tem dúvida né no meu caso a gente como a Márcia disse a questão da carne maturada para quem não conhece na hora que você abre uma embalagem e exala aquele aquele odor imagina em primeiro momento que a carne está estragada é a mesma as carnes gente mas isso independente ou não está na norma se o consumidor abrir e achar que ela está estragada ele vai ele vai reclamar eu lembro eu lembro que quando a gente começou a ter tipos diferentes de queijo no Brasil tinha muita reclamação e devolução no supermercado de queijo de cabra que é fedido e que daí até o consumidor acostumar com aquilo né gente então assim independente de ter isso colocado na norma ou não isso é uma coisa que vai acontecer eu concordo Lígia mas a minha preocupação é uma coisa quando a gente coloca numa legislação os advogados eles não vê está na legislação tá e o que eles colocam é esse texto e daí a gente é um trabalho enorme eu não estou falando que não tem como nos defender e tal é que é tão trabalhoso a gente defender que aquilo é normal né que você perde tempo defendendo uma coisa que é normal né que nem a carne imaturada é normal né agora uma carne que já está com formação de líquido já ultrapassou 10 a 6 10 a 7 a gente sabe disso né então é só nesse sentido então vocês vocês preferem que é mais vocês acham que é mais objetivo deixar os os mesófilos né o que eu estou falando o meu questionamento é nós estamos colocando essa frase por causa dos mesófilos é isso se é deixar de uma forma que realmente não dê duplo sentido só isso se há necessidade de ficar essa frase e qual que é a sugestão tirar o sensorial deixar só deterioração pode ser né deterioração eu acho que a deterioração está muito melhor do que sensorial porque já é uma uma questão que a carne deteriorada ela não é uma carne maturada ela não é uma carne com dor forte ela não é uma carne que realmente você olha para ela e qualquer pessoa no meu sentido para mim ela sabe que é uma carne deteriorada a sensorial ele remete a odor e sabor né e quando você quando você fala deterioração física ele já está implícito ali naquele momento aquela aparência já de repugnância alguma coisa que isso isso é isso gente Letícia por favor Oi pessoal boa tarde Lígia Oi tem um tempinho que a gente não se vê Caroline prazer Letícia coordenadora aqui da coordenação de caracterização de risco aqui do Ministério da Agricultura pessoal boa tarde aí para quem os conhecidos né enfim eu queria só fazer uma pontuação aqui nessa questão e realmente concordar com a Márcia no que ela está falando porque o que que acontece a partir do momento em que a gente tira retira-se né na proposta retirada do critério objetivo acho super ok a gente tem outras formas de também fazer um controle em relação a isso tudo bem só que aí justamente a gente vai pegar nessa parte que ela está falando a alteração sensorial é um critério muito subjetivo então a subjetividade numa normatização ela é um pouco não é a palavra melhor que eu queria falar mas é um pouco perigosa então assim o que que eu acho como deterioração o que está escrito ali deterioração física química ou organoléptica o organoléptica abrange textura abrange odor abrange sabor abrange versos isso é como se fosse um sensorial né então assim eu acho que a retirada do sensorial e agora como só alteração sensorial e ficar como deterioração física química organoléptica acho que fica muito legal abrange tanto né o lado da Anvisa que está propondo e abrange tanto o lado do fiscalizado aí eu acho que fica bem ok para todo mundo é só uma pontuação que eu queria tentar fazer ali justamente pela palavra organoléptica já está atribuída aí na norma obrigada Letícia Carol então vamos coloca a sugestão da Letícia a sugestão dela já é aqui como está escrito aqui só tirar o sensorial eu já tirei e eu acho que a gente tem que continuar não fechar em ação de micro-organismos porque isso aqui para determinar que foi do micro-organismo se ele está alterado já com física por exemplo já tem aquela camadinha de limo slime ali na carne ele já está deteriorado então acho que a gente deve manter todo o texto como na na primeira proposta aqui e não a segunda aqui que fecha está alteração a mais ali não pode apresentar deterioração vai direto para o deterioração foi essa proposta não não foi mim ela pediu para tirar o sensorial mas tudo pode hein Letícia qual que era a tua proposta a proposta é essa questão do sensorial mesmo ser retirada que já foi naquela proposta ali já foi já tinha porque estava assim alteração ou alteração sensorial eu tirei o sensorial e deixei alteração ou deterioração acho que a Adriana né ok Adriana por favor abre teu microfone estão me ouvindo boa tarde pessoal obrigada pela oportunidade tô achando bem interessante a discussão aqui e aí assim só vendo como uma possibilidade de contribuição não seria interessante para que alteração ou deterioração física química ou organoléptica por quê porque o resto em decorrência da ação do que quer que seja ele tá contemplado aqui na deterioração e aí como o pessoal falou né o físico o químico já tá contemplado ali e as pessoas não vão saber se ela é proveniente de micro-organismo então entendo que aqui fecharia o assunto sem repetir dar mais margem eu não me oponho não mas eu se eu acho obrigado Adriana eu que agradeço eu também concordo aqui com a com a sugestão porque quando você elite uma palavra micro-organismo para leigo dependendo da situação ele vai entender que pode ter alguma coisa que foi induzido ali e sugerir em dias atuais sugerir alguma coisa que não seja não seja bom pelo menos né é eu concordo acho que ficou bom assim gente Oi gente então ainda tem a Elilia perdão se eu pronunciei teu nome errado boa tarde Elilia uma contribuição também rápida agora quando tirou eu estou super de acordo com todos os colegas aí que falaram sobre a gente deixar mais clean essa frase para não ficar perigosa até na verdade sou a favor a Márcia que colocou a posição de precisa ter a frase a legislação ela traz toda a questão dos micro-organismos patogênicos aquilo que vai causar questões de segurança dos alimentos então um alimento deteriorado é um alimento rejeitado pelo consumidor na hora que ele olha ele não consome a preocupação do consumo a pessoa vai perceber e ela não consome esse produto então eu só reforço o que a Márcia falou se precisa ficar a frase e se precisa ficar eu só queria comentar com vocês agora tirando tudo ficou a alteração sozinha aí ficou ali o alimento não pode apresentar alteração depois ficou o deterioração então ele não pode apresentar alteração que alteração então se a preocupação é uma questão de direito de questão de fiscalização questão de de termos que podem levar a subjetividade a palavra alteração sozinha ficou subjetiva igual né então acho que todo mundo está mesmo preocupado com a mesma coisa de não deixarmos frases soltas que alguém possa fazer o uso disso de maneira inadequada né então o alimento não pode apresentar características de deterioração típicas de deterioração talvez fosse algo que morria na deterioração e e é isso apresentar características ou apresentar deterioração mesma coisa não pode apresentar deterioração física química organo led eu acho que direto fica melhor o alimento não pode apresentar de deterioração física química organo led ponto né ficou clean direta ok ok gente mais alguma consideração senão a gente agradece a participação de todos e e a gente agora vai agilizar o processo para tentar encaminhar ele o mais rápido possível respondendo a questão da Fátima tá mais alguma manifestação se não boa tarde a todos obrigada Sandra por favor não eu só queria perguntar na verdade eu ia perguntar isso é aquela hora que eu abri essa frase ela vai entrar lá em cima como um artigo nós temos que olhar ainda onde que nós vamos pôr a frase talvez naquela naquela naquele artigo terceiro mesmo que ali ali tem uns critérios alguns critérios vai dar um meia um meia mesmo né tá tá bom tá bom gente então boa tarde a todos obrigada obrigada pessoal obrigada obrigada boa tarde obrigada 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 tchau tchau tchau